Vamos aprender a montar um super projeto de energia solar off-grid, passo a passo, comentado, super fácil de montar, super potente, utiliza uma bateria já pronta, pré-configurada, Live PO4 da Kimbo, com estoque no Brasil, o canal comprou uma bateria, ela está em São Paulo e está chegando aqui no canal para a gente mostrar pessoalmente para vocês. E já preparamos o sistema de energia solar off-grid, o projetinho com essa bateria, com inversor super potente para garantir energia na sua residência, mesmo quando faltar energia da concessionária, ou seja, você tem um sistema com autonomia, com potência, fácil de montar, com muitas coisas já pré-configurada, não vai mexer em montagem de banco de bateria, só vai pegar essa bateria pronto, colocar no seu sistema off-grid e desfrutar de potência e autonomia. Vamos conhecer agora o projetinho comentado, passo a passo, que eu trouxe para você, gratuito, presta atenção nesse projeto. Mas antes, só quero te avisar que já tem o vencedor do sorteio da estação EB3A e a placa PV120, que foi aí oferecido para Blueti, para os membros do canal. O vencedor foi o usuário, arroba, Misa2471, uma centena, 417, que foi a mais próxima aí, conforme Loteria Federal. Ele tem que entrar em contato aqui e mandar os dados para o canal para a gente passar para Blueti e enviar uma estação e uma placa PV120, de forma gratuita aí, para o amigo membro do canal. E o sorteio dessa daqui é EB55, já abriu, já pode escolher a centena. Não é membro do canal? Se torna membro? Um picolé por mês, R$7,99, se torna membro. Depois desse sorteio aqui, dessa estação, ainda tem mais duas programadas. Então vamos para o projetinho aí e depois a gente volta. E não esqueça, se inscreva no canal, ativa o sininho aí, para receber as notificações e gostando dos vídeos, das aulas gratuitas. Taca o like, taca, taca, taca o like. Vamos lá, pessoal, trazendo aí para vocês mais um diagrama de um sistema de energia solar off-grid, potente, é robusto e fácil. O foco desse projetinho que eu trouxe para vocês foi potência e facilidade. Ele não requer muitas configurações, traz componentes que já elimina várias etapas de montagem e etapas de configuração. Muito simples e muito potente. Aí, bem eficiente esse sistema para vocês. Ah, serve para motorhome? Serve. Serve para residencial? Serve. Serve para casa no campo que não tem energia na concessionária? Serve. Se não tiver concessionária e você não quiser fazer essa automação aqui, eu vou mostrar para vocês, a gente já elimina. E consiste, basicamente, em um sistema que tem uma bateria já montada, Live Pio 4, com BMS configurada, tudo configurado. Você não vai mexer em nada, nem vai fazer a montagem do banco de bateria Live Pio 4, nem vai configurar. Porém, se você disser, tá, se eu não quero usar essa bateria pronta aqui, que é uma da Kimbo de 24 volts, 100 amperes, e quero montar meu banco de baterias Live Pio 4, 8S com minha BMS. Posso? Pode. Só vai fazer a montagem individualmente e vai conectar no local onde está essa pronta. Só que como o objetivo é trazer tudo bem simples, fácil, já configurado, essa bateria já está pronta para usar. Você não vai fazer mais nada. Ela já tem BMS interna, tudo configurado. É só encaixar e utilizar, conforme eu vou explicar aqui, a configuração geral do sistema. É um sistema que tem uma geração baseada em três placas solares potentes de 550 watts, que também pode ser substituída por 3 de 500, 3 de 460, três grandes placas. Mas o cálculo foi feito aqui em 3 de 550, que está com os preços excelentes, e garanta uma excelente geração para esse sistema. Você vai ter uma bela autonomia, você vai poder utilizar muita potência durante o dia com produção solar, e ter uma geração boa com carga suficiente, corrente suficiente para carregar a bateria e utilização também durante o dia. Vamos agora entrar já na técnica? Não, antes vamos falar mais um pouquinho. O inversor é um 3.000 watts de potência nominal real. O meu desse aqui já chegou aí a 3.200 aí. Ele passou um pouquinho. É para utilizar nessa potência toda? Não. Aí no máximo aí o ideal é você estar usando ele em 2.400, 2.500. Mas se precisar chegar aos 3.000, ele chega. Esse chega. Mas até pela capacidade da bateria, nós vamos explicar aqui a potência ideal, máxima para utilizar no sistema. Sistema super robusto. Vamos lá. Três placas de 550 watts em série. Cada placa dessa vai gerar uma tensão de mais ou menos 50 volts. 49.6 em aberto. O que vai dar uma série de quase 150 volts. Por isso nós vamos utilizar aqui um controlador de carga, um dos mais topos. Que ele aceita até 230 volts de tensão de painel fotovoltaico. Se eu quiser colocar aqui mais uma placa, vai para 200. Aqui, quatro placas em série ainda vai tranquilo. Cinco não, porque passa dos 230 volts. Mas se eu quiser colocar aqui mais uma placa nesse sistema em série, não vou praticamente alterar em nada. Só vou trabalhar com folga, aí com um oversize, uma folga bastante na produção solar. Principalmente em lugares aí que a insolação não é tão forte. Então, eu poderia colocar mais uma placa em série para esse controlador. E esse controlador, a gente consegue configurar a corrente máxima que vai para o banco de baterias. E também consegue fazer uma configuração bem legal para as baterias Live Pio 4. Também vou falar um pouquinho sobre isso já já. Bom, vindo da série aí as placas, três em série, vem 150 volts. A corrente de cada placa é 13.2 amperes. Então, a gente vai ter uma tensão chegando aqui no porta fusível e no primeiro disjuntor DC das placas de 150 volts por mais ou menos 13.2 amperes. Então, a gente já vê a primeira configuração aqui. Os cabos, seis milímetros das placas, né? Chega aqui no porta fusível, pode ser um fuzil de 15 a 16 amperes. Desce para um disjuntor DC também de 15 a 16 amperes para essa configuração. Então, um DPS DC, energia solar, o link aí está na descrição do vídeo. E continua seis milímetros aqui na ligação do DPS e na ligação que vai para o controlador de carga. Porque esse controlador de carga é um MPPT real, que vai receber 150 volts aqui por 13.2 amperes, mais ou menos 1650 volts. A gente vai fazer a configuração nele de limitação de corrente, porque essas três placas em série podem mandar em 29.2 volts, que é a tensão máxima aí para a Live Pio 4, pode mandar 56.5 amperes pico. Só que nossa bateria, nosso banco de baterias, ela consiste em uma bateria Live Pio 4 da Kimbo montada. Inclusive, essa bateria está com estoque no Brasil. Ainda tem algumas unidades, o link está na descrição. Eu comprei uma, está para chegar. Acho que em menos de uma semana aí vai chegar, porque está saindo de São Paulo. Eu vou apresentar para vocês o vídeo dessa bateria completa. E essa bateria, a gente precisa de apenas 50 amperes para recarga. A BMS, se passar de 50 amperes de recarga, ela vai armar proteção. Então, baixa 50 amperes em, no máximo, 29.2 volts. Então, a gente vai configurar aqui, no controlador de carga, a saída para o máximo de 50 amperes. Lembrando, pessoal, que esse controlador X-Control, tem link também ali na descrição do vídeo, ele vai até 80 amperes, essa versão mais comum. Eu comprei o meu 60. E mesmo nesse caso aqui, a gente vai fazer uma configuração de corrente máxima de saída de 50 amperes. Então, ele vai estar mandando aí quase a potência máxima das placas. A placa vai trabalhar com um oversize pouco, com a capacidade de gerar 56. Mas a gente vai limitar 50 aqui, para a bateria trabalhar na carga máxima de 50 amperes. E aí vai estar bem tranquilo. Dando uma revisada aqui de volta, chegou 6 milímetros aqui na entrada do controlador. A saída do cabo até o barramento. Aqui, a gente vai ter uma limitação de 50 amperes. Então, cabo de 16 milímetros na saída desse controlador. O disjuntor, você pode comprar um tripolar de 80 amperes. Por quê? Se você comprar o MPPT no modelo de 80, compra o disjuntor de 80. Se comprar o MPPT, o modelo de saída máxima de 60, então compra o disjuntor de 60. Ele não vai sair mais do que isso. Então, você está casando certinho aqui o disjuntor com a saída do controlador de carga. 60 amperes DC. E o tripolar, vocês já sabem, né? Sempre sobra um polo aqui e para a proteção a gente pode pegar o fio positivo ou negativo aqui da string. E antes de vir aqui para a entrada do porta fusível, passar primeiro por esse polo que está sobrando. Ou por cima ou por baixo. Vem para cá, tira esse fio daqui, da saída da placa que vem para o porta fusível. Bota aqui na entrada do tripolar e a saída dele volta e vai lá para o disjuntor. Por quê? Porque se desligar aqui o disjuntor do MPPT, ele também corta automaticamente a tensão da placa. Esse disjuntor não é calculado para proteger por corrente aqui a placa. Quem vai proteger é o fusível e o disjuntor das placas. É simplesmente para cortar a tensão das placas ao MPPT, caso desligue aí o disjuntor que é alimentado pelo banco de baterias. Que liga o MPPT ao banco de baterias. Então o sistema de proteção criado aqui pelo canal, fomos nós que criamos para os amigos aí do Off Grid. Esse sisteminha que usa um tripolar na saída do MPPT. Continuando pessoal, o fio já na saída aqui, como eu tinha falado, até o barramento foi o de 16mm. Que garanta aí no mínimo os 50 amperes que a gente precisa para carregar essa bateria ou esse banco de baterias Live PO4. O disjuntor aqui da saída do banco de baterias pode ser um de 100 ou 125 amperes. Vou dizer por quê. Vai proteger não de sobrecorrente, mas de curto circuito. Até porque a gente pode dobrar essa bateria, botar ela outra em paralelo e aí não comprometer aqui a proteção. Um disjuntor de 100 a 125 amperes vai atender perfeitamente essa função. O fio que sai da bateria, passa pelo disjuntor e vai até o barramento já é no mínimo aí um de 35mm. Entre 25 a 35mm. Ideal pelo menos 35mm para chegar aqui no barramento. E do barramento ao inversor também 35mm. É a bitola desse cabo para essa grande potência. Esse fio aqui que alimenta a tensão de referência da chave ATS, que é a nossa automação da energia solar, que faz a comutação entre concessionária e energia solar. Esse aqui é um fio fininho, de 2,5mm, ele vem até aqui no barramento. Eu botei ele aqui antes, mas ele liga aqui no barramento. 2,5mm é só para fazer a medição da tensão do banco de baterias. E aí dependendo da tensão do banco de baterias, ele vai alternar entre concessionária e energia solar off grid. Por exemplo, se chegou ali mais de 80% de descarga, programamos aí para uns 25.5 até 25 volts, a bateria, ela vai reconhecer que já chegou nos 80% de descarga e vai transferir para concessionária. Caso não tenha concessionária, ela vai estar desligando o sistema para não deixar a bateria esgotar mais do que 80%. Então, esse fiozinho que sai daqui, é o monitor da bateria. Ele liga aqui no barramento com um cabinho fininho de 2,5mm, 2,5mm. E o barramento, como eu disse, até o inversor, são 35mm. E esse disjuntor aqui pode utilizar a mesma corrente daqui do banco de baterias. Um de 100 a 125 amperes, que é para proteção de curto. Aqui a gente adicionou três. Foi um entre o MPPT e o barramento, um entre a bateria e o barramento, e outro entre o barramento e o disjuntor. Por quê? Porque muita gente diz, não, eu quero desligar aqui a bateria, às vezes, com o sistema funcionando e quero só desligar a bateria. O sistema pode ficar funcionando. Depois que ele está com a tensão de referência, pessoal, ele mesmo, você desconectando essa bateria, ele pode continuar funcionando. Porém, se tiver um sombreamento e a tensão cai demais, ele perder essa tensão de referência aqui, aí ele vai desligar o sistema. Mas ele continua funcionando. Depois eu posso até mostrar para vocês o meu sistema funcionando com o banco de bateria desligado somente entre o MPPT e o inversor. E, às vezes, você quer fazer a manutenção no inversor, quer deixar aqui suas placas carregando o sistema, você está com o MPPT ligado, com o banco de bateria ligado, desligou só o inversor e ele continua aqui carregando a bateria, então, o disjuntor a mais no sistema para fazer essa proteção e deixar você livre para estar mexendo aí no seu sistema. É um inversor de 24 volts. O sistema é 24 volts. Essa bateria são oito células aqui em série de 100 amperes. Então, 24 volts saída pode ser 110 ou 220 volts. A tensão de saída é você quem manda. O aterramento, tem um aterramento aqui que vai para a barra, que é da carcaça, o aterramento AC do sistema. E aqui a gente tem o aterramento DC para placas fotovoltaicas e o DPS aqui da entrada da tensão direto da placa. Um da estrutura passa direto para uma barra de aterramento. O outro, vindo a proteção da corrente contínua da placa, também vem, se encontra aqui na barra de aterramento. E outra barra independente para o aterramento AC. Não vamos ter mais esse aterramento aqui em negativo de banco de baterias. Esse aterramento aqui das placas e do sistema DC de entrada já vai servir. E o de AC também vai complementar a segurança para a corrente alternada. O disjuntor de saída aqui do inversor é um disjuntor de corrente alternada. Se for para um sistema 110 volts, aí você tem um inversor que pode chegar a 3.000 watts. Então você precisa de uma corrente de mais ou menos uns 25 amperes em 127 volts. Já protege aí seu sistema de energia solar off-grid. Vamos dar uma conferida aqui. Vamos ver que 25 amperes vezes 127 volts. Daria até para 3.175 watts. Então um de 25 amperes aí está tranquilo. Se fosse 220 volts, um de 16 amperes vezes 220 volts é até muito. Chegou em 3.500 watts. Então um disjuntor aí de 12 amperes vezes 220, 2.640. Vai ser um disjuntor na base dos 15 amperes mesmo para proteger a saída AC. Em 220, use um de 15 amperes. Em 127 volts, aí um de 25 amperes AC na saída. Esse relé digital, bem conhecido aí de vocês, ele, a gente vai utilizar ele como proteção e retardo. A gente vai configurar ele para que ele libere a tensão depois de 5 segundos da tensão estabilizada. Vocês sabem, quando liga o inversor off-grid, ele começa ali 30, 40, 100 volts até estabilizar a tensão máxima. E a gente não pode ligar nossos aparelhos com essa tensão crescente. Então a gente bota esse relé digital com a função aqui de retardo de 5 segundos. Como é que faz essa configuração, tá? Vocês têm no canal um vídeo completo sobre essa configuração do relé digital. Tanto nesse canal quanto na Energia Solar Fácil, tá? Vocês e simonem que ensinam tudo sobre esse relé. Todas as configurações. E aí você utiliza ele como proteção. Você pode calcular aqui a potência máxima que você quer que seu inversor mande. Ah, eu quero que meu inversor só mande potência aí até 2.000 watts. Passou de 2.000 watts, ele calcula aqui a corrente, ele corta, dependendo da sua configuração. Então esse relé é incrível. Ele pode proteger tanto as cargas quanto o inversor. Ah, eu só quero que ele mande 1.000 watts. Você pode configurar aqui nesse relé digital de acordo com a corrente. Então conheçam esse relé digital mais a fundo que ele é muito top. E também a função de retardo. Depois 5 segundos ele abre aqui, libera a tensão para a chave ATS. E a chave ATS é a que vai fazer a comutação. Ele vai alternar entre concessionária e energia solar de acordo com a tensão aqui do banco de baterias. Só para vocês verificarem aqui um exemplo. Eu coloquei aqui essa bateria da Kimbo. Ela funciona, a BMS dela permite, ela funciona entre 20 a 29.2. 20 é a tensão de corte, quando está praticamente totalmente descarregada. E 29.2 é a tensão máxima da bateria. Aí passou disso, ela entra em proteção para proteger as células. Só que na chave ATS a gente vai programar uma tensão aí mais ou menos que garante que a gente só trabalha até 80% de descarga. Que fica entre, é bem suave aí essa tensão. Fica entre 3,18, o que daria 25.5 volts. Estaria chegando aí próximo aos 80%. Ou em 25 volts, que está aí uma descarga aí uns 82, 83%. Chegando aí a tensão da célula 3,12 volts por célula. E em 25.5 volts, estaria cravadinho aí mais ou menos uns 80% de descarga. Chegando a cada célula 3,18 volts. Aí você escolhe se tem uma descarga mais profunda ou mais suave. Eu trabalho com a mais suave, descarregando até 25.5. Mais ou menos 3,18 por célula, que dá 80%. Trabalho para durar muito minhas células. É mais ou menos isso. Agora vamos falar um pouquinho dessa bateria. Como eu disse, é uma bateria de 24 volts ou 100 amperes. Tensão nominal 25.6. Ou seja, uma bateria de 2.560 watts hora. Você pode ligar no inversor desse que chega a 3 kilowatts, a 3.000 watts. Cargas instantâneas aí de 2.560 watts hora. Porque você vai puxar no máximo 100 amperes do banco de baterias. E passou de 100 amperes, é lá na proteção. Então você sabe que com uma bateria só, você pode puxar em torno de 2.500 watts desse sistema. Então um inversor com 3.000 para trabalhar na folga. O ideal é que esse inversor trabalhe até 2.400. Então 3.000 watts com trabalhar no 2.400. Está bem bacaninha para esse sistema. Sisteminha simples. Não tem muita configuração. 3 plaquinhas em série. Um MPPT top, show. As configurações dele. O que você vai configurar aqui? Tensão de recarga 14.4 volts. Tensão de flutuação 14.4. Modo usuário. Pronto. Está configurado para LivePL4 de uma maneira segura e top. Não tem mais o que fazer. A bateria. Você não montou o banco. Não vai mexer em configuração do BMS. Já está toda pré-configurada essa BMS pronta para o seu sistema off-grid 24 volts 100 amperes. Acabou-se. O inversor não vai mexer. O relé vai configurar aqui uma vesteirinha. De retardo. De 5 segundos. Depois, se você quiser limitar a potência, etc e tal. Aí você vai mexer mais a fundo. Tem vídeo aqui no canal ensinando. E a ATS você vai configurar aí. Para quando ela atingir aí. Ou 25. Ou 25.5 volts. Ela transferir para a concessionária. E quando ela atingir aí uns 28 volts. 28 ponto alguma coisa. 28.8. Dependendo do que você queira. Ela já vai voltar para a energia solar. Bem fácil também. Tem vídeo no canal. E qualquer dúvida. Aí pode perguntar nos comentários. Depois a gente vai trazer aperfeiçoamento desse sistema. Colocando aqui o máximo que. Um amperímetro na saída dessa bateria. Tem os amperímetros aí DC. Vatímetro, amperímetro. Para a gente ver quantos kilowatts foi drenado. E eu vou ensinar vocês aí. Vou trazer um novo modelo. De vatímetro, amperímetro. Para colocar aqui. E vai ficar bastante legal. Para a gente monitorar os kilowatts hora consumido dessa bateria. Porém pessoal. Com essa tensão aqui que a gente falou. De 25.5 volts. Chegou nessa tensão. Vai estar mais ou menos aqui. 80% de descarga desse banco. E uma autonomia excelente dessa bateria. 2.560 watts hora. Imagina você puxando aí isso. É. 250 watts hora. Sem produção solar. 10 horas de autonomia. Ah, vou puxar um pouquinho. Só uma geladeirinha. Cento e poucos watts. Mais de 20 horas. Tudo depende do consumo que você tiver nesse sistema. Dúvidas aí. Pode falar nos comentários. E a gente tenta responder. E trazer uma complementação do vídeo. Todos os links com desconto na descrição do vídeo. Valeu.